Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Troca de última hora de Lilibra Inicila. Lilibra Inicila, que chegou ao local onde estava localizada a equipe que fez a maquiagem de Selah Turkoglu, fez uma jogada sobre Selah Turkoglu com o Nunsaku. No vídeo, em que aparecem imagens divertidas, a equipe da série é vista em gargalhatas. Foi assim que Lilibra Inicila provou ser uma personalidade divertida. Caros amigos que demonstram amor por a Lilibra Inicila, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fique saudável. Adeus.